Bom, Poliana Moça vai retornar e contudo agora em março no SBT. E claro que o TV Spoiler não vai ficar de fora dessa nova fase, assim como foi com as aventuras de Poliana. Nesse vídeo vou juntar uma velha teoria aqui do canal e também teorizar sobre a nova namorada de Otto, com base, é claro, nas informações que temos até agora. Então, deixe seu like que isso ajuda demais o canal a trazer mais vídeos da novela aqui e se possível, e puder, compartilhe esse vídeo aí com pelo menos um amigo. Dá essa força e simbora teorizar! Siga meus mãos? Tânia Matarazzo será a nova namorada de Otto, interpretada pela atriz Ana Paula Lima. E o que sabemos sobre ela até agora é que é uma mulher inteligente, de personalidade forte e uma artista. Ela parece ser também metódica, como seu namorado Otto. Pelas informações que circulam por aí há um bom tempo, ela e Poliana não vão se dar muito bem. Agora o porquê? Isso não se sabe ainda, mas podemos reduzir. Talvez por ciúmes do pai, já que Poliana e Otto agora vão estar bastante próximos como pai e filha. A candidata madrasta de Poliana também poderá ser quem sente ciúmes. Aquela velha história da madrasta que não curte enteada. O lance da Cinderela. E você, tá olhando o que aí, gulete? Nada madrasta. E as coisas podem ficar ainda mais complicadas futuramente, já que Otto e Luís agora vão manter uma relação mais próxima. Segundo o que disse a própria atriz Thaís Melchior. Ou seja, podemos ter algumas situações bem interessantes aqui. Se lembra da teoria de que Marcelo poderá morrer no decorrer da novela? Ainda não viu essa teoria? Então confere o vídeo depois aí. Vai estar na descrição e no final deste vídeo aqui. Postei algum tempo atrás, mas ainda tá bem atualizada. Caso isso se concretize, Luís e Otto, com o passar do tempo, podem se aproximar ainda mais. O que deixaria Tânia com muito mais ciúmes e irritada. O fato é que a novela reciclou no mínimo três vilões da fase antiga. Violeta, Walt Disney e Roger. E nenhum deles é capaz de gerar uma tensão mais contínua na relação de Otto, Luísa e Marcelo. E acho que Tânia fará justamente esse papel. Então ela poderá sim se tornar uma vilã e armar para acabar com a amizade de Luísa e Otto. Podendo até se aliar a Roger e seus comparsas. Agora a pergunta que vocês fazem há anos nos comentários. Eu acredito que Luísa e Otto podem chegar a se casar um dia e ficarem juntos. Será? Sinceramente, acho que sim. E também que não. Pois é, ainda é muito cedo, tô em dúvida. E provavelmente esse final ainda nem foi decidido pelos roteiristas da trama, que devem arrastar isso até o final da novela, que ainda nem começou. É verdade. Mas sim, existe essa possibilidade. Se a teoria de Marcelo morrer, o que se for para acontecer seria apenas no final da novela, provavelmente os dois ficarão juntos. Lembrando que no livro que inspirou a novela, o livro de Elan Noah Gaporter, Luísa e Pendleton formam um casal sim. Mas como é uma adaptação, e que adaptação, já que o universo é totalmente diferente do livro até mesmo a época, então não existe a obrigatoriedade de seguir tudo ao pé da letra. Mas muitos acontecimentos da primeira fase foram iguais ao do primeiro livro, Poliana, sim. Ou seja, Luotto tem sim a chance de ser real. Tivemos um gostinho disso na reta final de As Aventuras de Poliana, e acreditem, vão explorar bastante isso agora na nova fase. E, na minha opinião, Tânia vai fazer o papel de vilã após ver em Luísa uma ameaça e também em Poliana, que, claro, prefere mil vezes a tia Luísa. É claro. Então, acham que isso pode acontecer? Tânia se transformar em uma nova Débora e Luísa e Otto acabarem a novela juntos? Quero a opinião de vocês, ok? E olha, é só uma teoria. Em breve tem mais Poliana Moça aqui no canal. Um forte abraço e, se Deus quiser, a gente se vê no futuro.